Em quais lugares do escritório eu usei o investimento de vinil Carrara Fosco? Vem que eu vou te mostrar. O primeiro lugar foi na bancada das estações de trabalho. Ela é uma bancada em L, onde o pessoal trabalha e onde a gente cria aqui todos os projetos com cantinho de amostra. O segundo lugar que eu usei foi aqui na parede de fundo da minha mesa. Olha só, o vinil, ele tem duas larguras, 61,5 e 1,23. Essa aqui é a de 1,23. Olha como foi do teto ao piso, sem nenhuma emenda. Fica parecendo a pedra, né? Usei aqui no fundo da minha mesa. O terceiro lugar que eu usei o investimento Carrara foi no tampo da minha mesa. Minha mesa já tinha sido revestida com outro vinil antes, estava no couro preto, no home office. Eu trouxe para o escritório e revesti com o Carrara Fosco. O quarto lugar onde eu usei o vinil foi aqui na nossa mini copinha, que ainda não está finalizada. Falta a gente definir o fundo ainda. Mas a gente colocou aqui em cima do tampo do MDF, onde a gente lava as nossas vasilhas no dia a dia, para não estragar o MDF com água. Esse foi o quarto lugar. O quinto lugar que a gente revestiu com o vinil foi o cantinho da impressora. A gente revestiu aqui com Carrara Fosco e agora falta escolher qual vinil eu vou colocar aqui nas portas do móvel. E um puxador novo.